Boa tarde, Brasil! Hoje nós estamos dando um recado a muitas pessoas de que homens e mulheres com coração verde e amarelo não desistirão do nosso país. Mas também é um recado, não somente aos poderosos, mas também para nós mesmos, brasileiros e brasileiras que estavam desanimados, desesperançosos de que essa geração será marcada por uma geração de homens e mulheres que persistiram e não desistiram. Nós temos diversas pessoas nesse país que ficaram desanimadas, mas eu quero trazer aqui duas pessoas. Moisés, ele não chegou a ver e entrar na terra prometida, mas teve um jovem chamado Caleb que entrou, mas se não fosse a força de Moisés, Caleb não teria entrado. Talvez nós não veremos o Brasil prometido, mas os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos verão um Brasil novamente verde e amarelo. O nosso inimigo ficou 12 anos, persona não grata, tentando a presidência da República e ele conseguiu depois de 12 anos. Nós não temos o direito de ter menos persistência do que o nosso inimigo. Isso daqui é a resposta de quando o nosso verdadeiro líder da nação, chamado Jair Messias Bolsonaro, Se levanta, o povo se levanta também com ele. E eu gostaria de finalizar dizendo que a hora mais escura antecede o amanhecer. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas um dia nós veremos novamente um presidente de direita retornar à presidência da República do nosso país. O presente pode ser deles, mas o futuro será nosso. Que Deus saia essa nação. Muito obrigado.